O aparecimento de novos casos de arbovirose no município de Santa Rita fez com que pacientes que estejam infectados com zika, dengue ou chikungunya sejam atendidos também na UBS do bairro 5 Estrelas. A medida é uma forma de evitar uma sobrecarga no Hospital Municipal Luiz Carlos Muniz Cantanede. De acordo com esse médico, o aparecimento de casos dessas doenças tem uma explicação. Na realidade, o aparecimento desses casos se dá à transição sazonal agora. Chega o inverno, acaba chovendo bastante, acaba acumulando água parada, até em terreno baldinho, lugares que a gente acaba não conseguindo ter acesso, às vezes não vê, acumula mosquitos que dão início a esse foco e transmissões. Os sintomas das arboviroses geralmente são parecidos. Aqui no município, os casos registrados têm tido sintomas moderados. Então, na realidade, os sintomas podem ser leve e moderada grave. Até então, aqui, tanto no hospital, creio que eu não tenho conhecimento, mas não tivemos casos graves, onde tivemos que internar ou encaminhar, com a nossa referência. Então, quando é que a gente vai procurar o hospital? Primeiro, a gente tenta aliviar com sintomáticos, de preferência, de pirono, paracetamol, se você não for alérgico. Caso a febre não cesse e a dor não melhore de forma alguma, é importante que venha para a gente solicitar exames e orientar o paciente de se medicar da maneira adequada com a pressão médica. O tratamento dessas arboviroses sem sinais de alarme, sem sinais de gravidade, é somente com sintomáticos. Por isso que é o ideal não se automedicar, porque tem algumas medicações que são contraindicadas. Na realidade, a gente só faz o suporte. O paciente que está com suspeita, ele não precisa tomar um horror de medicamento, porque por si só a febre é de 7 a 10 dias e ela vai cessar. Esse período intermitente, até o sétimo dia, ele já começa a diminuir. Então, por si só, de 7 a 10 dias vai haver resolução. Mas é recomendado sempre que o paciente fique em repouso, não queira levar a vida normal. A febre vai baixar e ela volta normal. A dor articular, ela melhora e depois volta novamente. Por isso que é importante se hidratar, beber bastante, suco natural, água de coco e repouso. A Unidade Básica de Saúde do bairro Cinco Estrelas serve apenas como ponto de apoio para o sistema de saúde do município. Os atendimentos relacionados às arboviroses seguirão sendo realizados normalmente aqui no prédio do Hospital Municipal. Bom, os atendimentos agora estão sendo feitos tanto no hospital como aqui na UBS Cinco Estrelas. Todos os dois lugares estão tendo atendimento. A priori, o atendimento principal está ocorrendo no hospital pelo fato de lá poder dar continuidade, se for necessário, solicitar algum exame laboratorial. Agora, quem mora aqui no entorno dos Cinco Estrelas pode estar vindo aqui, que vai ser atendido na hora, vai ser medicado, se necessário, e feita a pressão médica. É da segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira. Das oito ao meio-dia e das quatorze horas, das cinco horas da tarde. No hospital, o atendimento é feito da segunda à sexta. A gente acaba dando um suporte aqui para não ficar sobrecarregado o hospital. Os atendimentos agora estão sendo feitos tanto no hospital como aqui na UBS Cinco Estrelas. Todos os dois lugares estão tendo atendimento. A priori, o atendimento principal está ocorrendo no hospital pelo fato de lá poder dar continuidade, se for necessário, solicitar algum exame laboratorial. Agora, quem mora aqui no entorno dos Cinco Estrelas pode estar vindo aqui, que vai ser atendido na hora, vai ser medicado, se necessário, e feita a pressão médica.